Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre golpe do empréstimo. Vem sendo aplicado milhares de golpes por todo o Brasil utilizando o nome de bancos, financeiras e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, dentro do nosso quadro Segurança da Informação nós iremos tratar hoje sobre um assunto muito pedido no canal que é referente a golpes dos empréstimos. Banco Mercantil, Banco Safra, Banco do Nordeste, Banco do Amazonas eles usam esses nomes e atingem os estados pedindo para que a pessoa faça crédito pessoal com facilidade sem muitos juros, eles criam páginas de Facebook falsas eles criam páginas de Instagram, criam sites onde você pode observar milhares de comentários, reclamações mas muitas pessoas desesperadas caem referente a essas atitudes então muitas pessoas ainda caem nesses tipos de golpes recentemente fiz um vídeo para vocês falando eu não vendo cartão, pois muitas pessoas vêm caindo nos golpes desses golpistas que se passam por pessoas, por empresas querendo dar o chapéu em muitas pessoas e acabam conseguindo e agora eles estão aplicando o golpe do crédito pessoal como que funciona? eles criam sites, páginas, empresas colocam endereços de lugares que não existem escritórios vazios, e começa a divulgação e aquela pessoa desesperada, eles entram em contato também porque vocês deixam o telefone alavanter a disposição da bandidagem eles entram em contato e começa então a ferra começa então a farra do crédito pessoal olha, meu nome é X eu estou com um crédito pessoal aqui da empresa tal vamos falar aqui do banco mercantil e estou oferecendo 5 mil para a senhora só passar os dados e vamos analisar aqui a pessoa acaba passando os dados eles vão digitando as informações lá quando você nem percebe o crédito já foi aprovado e aí eles pedem para liberar o crédito pessoal uma parte de 600 reais 300 reais que é para pagar o seguro que é para pagar o contrato que é para pagar a manutenção do crédito que vai ser liberado a pessoa ingênua acaba fazendo o pagamento desse boleto de 300, 600, 900 reais para receber 5, 10, 15 mil todos os dias aqui no canal eu recebo informação de pessoas que caiu em algum golpe golpe do banco safra golpe do banco mercantil banco de cooperativas e aí eles me falam é idone essa empresa gente cuidado não existe coisas fáceis crédito pessoal com menos de 1% a pessoa não tem garantia nenhuma nem te conhece você está negativada no SPC quem vai liberar crédito? pergunte-se se você fosse dono de uma empresa você é dono de uma instituição financeira você liberaria um crédito pessoal para você negativado no SPC sem te conhecer? faça uma pergunta para você mesmo se você faria isso pessoal gente negativada no SPC nós temos mais de 55% da população brasileira negativada no SPC é muita gente então a chance desses golpistas atuarem sobre essas pessoas é muito grande mas não tem milagre você não vai fazer um empréstimo em um lugar que você não conhece que absolutamente não te conhece e vai te liberar crédito fácil não caia nessa armadilha de ter que pagar antes para poder receber não existe isso você pagar um boleto para receber um cartão de crédito não existe isso você já viu o Bradesco falar para você pagar para receber um cartão de crédito? você já viu a Caixa Econômica fazer isso? você já viu o Banco Brasil fazer isso? o Santander fazer isso? o Itaú fazer isso? não existe o Banco Original pede para você depois estar pagado? não o Banco Inter pede para você fazer isso? não o Banco do Nordeste o Banco de Brasília o Banco do Amazonas pede para fazer isso? não gente não caia em golpes quando alguém ligar para você ou você entrar em um site e você passar seus dados a pessoa começa a te ligar falar para você que paga X deposita tanto paga o seguro é mentira isso é golpe você não é obrigado você não tem obrigação nenhuma de pagar nenhum seguro antes do crédito estar na sua conta você não é obrigado a pagar antecipado taxas de empréstimo pessoal primeiro o dinheiro na sua conta depois você paga as taxas caso tenha tá? caso tenha que também não existe você já fez empréstimo no Banco Brasil você não der na caixa no Itaú você paga o empréstimo daqui a 30 dias já com o segurinho de vida lá embutido né? que também não pode eles obrigam mas não pode agora você cair na armadilha do golpe do empréstimo é loucura tá? o que eu peço para vocês antes de vocês assinarem qualquer tipo de contrato firmar qualquer tipo de contrato falem comigo aqui mandem e-mail fala aqui no canal do Youtube que é muito rápido eu respondo todos no Youtube tá? então vem aqui no Youtube fala Leandro você conhece a empresa X? se eu falar assim para você que não meu amigo cai fora cai fora porque não é coisa boa não tá? gente se você não dá para mim Leandro me manda os dados eu dou uma pesquisada para vocês e vejo se é idônea ou não a empresa tá? tem um cartão aí que chama cartão Elite Card meu você olha assim na página do Facebook você vê que é golpe na cara só de olhar na cara você já vê que é falso tá? então é muito fácil você descobrir que é golpe que é golpe tá? então muitas pessoas vêm caindo nesses golpes aí do crédito pessoal do empréstimo pessoal porque tá querendo perder dinheiro procure na sua cidade algum banco e pergunte para o banco se isso existe também que às vezes na cidade que você tá é muito mais fácil até uma instituição financeira e perguntar imagina você morar no Nordeste a empresa é aqui de São Paulo e eles falam que vão tiver o crédito na sua conta dentro de algumas horas ou alguns dias né? e é de São Paulo como que você diz do Nordeste aqui em São Paulo vai conseguir correr atrás da empresa? falsa né? por sinal falsa ou o inverso também o cara vem lá é ou imagina também o pessoal lá de Goiânia tem uma empresa falsa lá querendo dar um golpe aqui como que o cara daqui vai pra lá? é complicado então tente na sua cidade fazer o crédito aí é mais fácil pra você resolver problemas é mais fácil pra você ir até a instituição financeira agora por telefone a instituição aqui de São Paulo tá aí a mil quilômetros de onde você mora você não terá força pra conseguir resolver esse problema se caso for golpe e tem mais quando você coloca seus dados nesses sites falsos dessas empresas falsas eles tem seus dados munidos aí de informação em alguns casos se você não tem SPC e ainda quer fazer um crédito pra não ir pro SPC e eles descobrirem isso eles dão um golpe no seu SPF fazem compra e sobra uma dívida pra você pagar ainda mais então tomem cuidado empresas idôneas vocês sabem quais são são bancos são instituições financeiras da sua própria cidade não fique atrás de Facebook Instagram grupo de WhatsApp essas empresas até grupo de Facebook grupo de WhatsApp falso tem eu falo direto aqui esses grupos de Facebook deviam ser extintos deviam ser proibidos grupo de Facebook grupo de WhatsApp deveria ser extinto porque é tanto golpe que tem eu recentemente vi algumas cabecinhas de pessoas que quando eu tinha grupo de WhatsApp hoje eu vejo no canal eu vejo tanto de golpe que eles devem ter dado quando nós tínhamos grupos e por isso que eu cortei fora então não caia nisso tem dúvida fale com a gente tá bom espero ter conseguido trazer pra vocês a informação que vocês estavam precisando através desse vídeo tá certo vamos para o abraço então abraço de hoje vai meu amigo Cláudio Honor dos Santos Tereza Cristina um grande abraço pra você também a galera de Marília um grande abraço pra vocês meus amigos o pessoal de Pernambuco a galera de Salvador o pessoal da Bahia em peso ligadinho no nosso canal carnaval chegando Salvador deve bombar aí carnaval tá chegando a galera se preparando pro carnaval que maravilha pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus amigas 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 Amém.